Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem pessoal, hoje eu vou estar ensinando como criar um ponto de restauração. E por que criar um ponto de restauração? É muito simples pessoal, porque de repente a gente abaixa algum aplicativo, algum programa ou a gente faz alguma configuração no computador que pode ocasionar algum erro. E aí pessoal, com um ponto de restauração criado, a gente pode voltar o sistema naquele ponto em que o computador estava funcionando perfeitamente. Então é muito importante ter um ponto de restauração no computador. Vamos lá então pessoal, vem aqui na pesquisa da barra de tarefa e nós vamos digitar ponto de restauração. Bem pessoal, digitado aqui ponto de restauração, ele já aparece aqui em cima e vamos abrir. Bem pessoal, abre essa nova janelinha. Aqui está o meu disco local C, aonde se encontra o sistema Windows. A proteção está ativada, por que proteger o computador? Pelo seguinte, use a proteção do sistema para desfazer alterações de sistemas indesejados. É possível desfazer alterações no sistema, revertendo o seu computador para um ponto de restauração anterior. Então é muito importante estar com a proteção ativada. Para ativar é muito simples, é só vir aqui em configurar, nós vamos abrir. Bem pessoal, aberta essa nova janela. Se o de vocês estiver desativado, nessa bolinha de baixo, então vocês dão um clique com o botão esquerdo do mouse em ativar a proteção do sistema. Após fazer isso, é só vir em aplicar e depois em ok. Bem pessoal, feito isso, acabamos de ativar a proteção do nosso sistema Windows, perfeito? E agora vamos criar um ponto de restauração. É só vir aqui embaixo em criar e vamos abrir. Bem pessoal, abre essa nova janelinha. Vamos ler um pouquinho? Digite uma descrição para ajudá-lo a identificar o ponto de restauração. A data e a hora atuais são adicionadas automaticamente. Então aqui embaixo pessoal, a gente pode estar colocando a descrição que a gente queira. Eu vou colocar aqui o nome da última versão do Windows 10, que é 21H1. Bem pessoal, a descrição vocês podem colocar o nome que vocês queiram. Eu coloquei aqui o nome da última versão do Windows, que é 21H1. E vem e coloco para criar. E aqui pessoal, ele já está criando um ponto de restauração para o meu sistema, perfeito? Isso aqui pode demorar um pouquinho pessoal. E enquanto o processo continua, daqui a pouquinho eu volto. Bem pessoal, terminou aqui o processo, né? Ponto de restauração criado com êxito. Vamos fechar e ver o ponto de restauração que nós criamos. Então pessoal, para ver o ponto que nós criamos, é só vir em restauração do sistema e vamos abrir. Bem pessoal, abre essa nova janela. Tem um ponto de restauração aqui recomendado, né? Esse ponto de restauração foi criado hoje também. É 8h52 da manhã. Mas não é o ponto de restauração que nós acabamos de criar. Então é só vir aqui em escolher outro ponto de restauração. Vamos marcar. Vim aqui em avançar. Bem pessoal, aqui então a gente consegue ver o ponto de restauração que a gente acabou de criar. 14 do seto 2021, 19 e 19. A descrição que nós marcamos que foi 21h1, que é a última versão do Windows 10. E se de repente, futuramente, eu for fazer alguma configuração ou instalar algum aplicativo que possa dar algum erro no meu sistema. Então eu posso vir aqui nesse ponto de restauração criado, marcar e restaurar o meu computador. Perfeito pessoal? E a gente pode estar criando tantos quantos pontos de restauração que a gente queira. Então pessoal, vou aproveitar e deixar essa dica para vocês aí. De repente vocês querem fazer alguma configuração que vocês achem que pode danificar o sistema. Ou abaixar algum aplicativo meio duvidoso que vocês achem que pode corromper também o sistema. Então é sempre bom, toda vez que vocês forem fazer alguma coisa que vocês estão em dúvida, criar um ponto de restauração. Porque aí vocês podem retornar ao estado que o computador estava funcionando perfeitamente. Então você pode me perguntar, Enéas, se eu fizer essa restauração, os meus aplicativos, os meus programas também serão restaurados? Pessoal, a única coisa que eu posso garantir para vocês é que o sistema Windows será restaurado. Agora aplicativos e programas que vocês têm instalado e isso eu já não posso garantir. Mas o sistema Windows, sim pessoal. Pessoal, e o Windows, muitas das vezes dá erro. Desde o Windows 7, por diversos motivos, por má configuração, ou por instalação errada, ou por drives corrompidos. São N motivos, pessoal, que faz o Windows dar erro. Pessoal, existem basicamente dois modos de erro no sistema Windows. É o seguinte, um dos modos é quando acontece o erro e você ainda pode acessar o seu computador, o seu sistema. Entrar no sistema, na sua área de trabalho, ver os seus arquivos, fica travando um pouco, mas você ainda consegue acessar o seu computador. Então, pessoal, quando esse tipo de erro acontece e a gente tem um ponto de restauração criado no nosso computador, então a gente pode acessar, como a gente fez aqui, e restaurar o nosso computador para o ponto que ele estava funcionando perfeitamente. E o segundo modo de erro do Windows é quando acontece aquela tela azul no computador e você não consegue mais entrar no sistema. Então, o sistema Windows fica só reiniciando e não entra no sistema. Reinicia, reinicia e não consegue entrar no sistema Windows. Aí é complicado. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, é preciso levar em um formatador para formatar novamente o sistema Windows. Porque pode ter corrompido e você perdeu todos os seus arquivos, todo o sistema. E se, de repente, pessoal, a gente tiver criado um ponto de restauração como nós criamos aqui, e ele começar a reiniciar e nunca entrar no sistema Windows, então é só a gente acessar as configurações avançadas do nosso sistema e aí achar o ponto de restauração que nós criamos e restaurar o nosso computador ao ponto que ele estava funcionando perfeitamente. Isso a gente pode fazer sem precisar levar um formatador. Bem, pessoal, aqui no meu caso, para mim acessar as configurações avançadas do meu sistema, quando ele está reiniciando e nunca consegue entrar no sistema Windows, É só eu apertar a tecla F8 e ficar segurando quando o computador estiver reiniciando. Isso quando eu não estou entrando no sistema Windows. Então eu consigo acessar as configurações avançadas do meu sistema e lá eu acho o ponto de restauração que eu criei. E aí eu posso reverter o meu computador num ponto que estava funcionando perfeitamente. No computador de vocês, pessoal, eu não vou saber dizer qual é a tecla, porque existem N marcas de computador, N formatos de computador, mas procurem saber, pessoal, qual é a tecla que vocês apertam para entrar nas configurações avançadas do sistema de vocês. Isso quando o computador estiver iniciando ou reiniciando. Perfeito, pessoal? Aí fica fácil. É por isso, pessoal, que é muito importante a gente estar com um ponto de restauração criado no nosso computador. Que a gente terá essa opção de restaurar o nosso computador sem precisar levar em um formatador. Porque de repente, pessoal, a maioria não tem um CD, um DVD ou um pendrive de formatação. E aí criando esse ponto de restauração, fica fácil restaurar o seu computador. Seja quando você consegue entrar nas configurações aqui na área de trabalho ou quando o Windows só reinicia e nunca consegue entrar no sistema. Você tendo um ponto de restauração, você pode, então, recuperar o seu sistema Windows. Perfeito, pessoal? Deixa eu cancelar aqui. Feito isso, pessoal, é só dar o OK. Bem, pessoal, terminamos por hoje. Só para reforçar mais uma vez. Toda vez que vocês forem fazer alguma coisa, alguma configuração, abaixar algum aplicativo, que vocês têm alguma dúvida, que possa dar algum problema, crie primeiro um ponto de restauração e faça tranquilamente. Porque, na pior das hipóteses, vocês podem restaurar o computador ao ponto que estava antes. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se todos gostaram, dá aquele joinha aí para nós. Se inscreva no canal e até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!